Começa hoje a fase decisiva da Copa América. A competição atrai turistas que querem conferir de perto os jogos. Mas a garantia de uma boa experiência no Brasil não depende só da bola rolando. Para quem veio ao Brasil assistir aos jogos da Copa América, uma boa experiência como turista também é fundamental. Emerson chegou da Colômbia para torcer pela seleção de seu país e está contente com o que encontrou até agora. Tenho gostado muito do Brasil, sobretudo São Paulo. É uma belíssima cidade, a maior da América do Sul. É muito bonita. O Ministério do Turismo mantém um cadastro com mais de 88 mil empresas que prestam serviços no setor. É o Cadastur. Antes de fechar qualquer contrato, os turistas podem consultar a situação da empresa pelo site e viajar tranquilos. Todas as empresas que prestam algum tipo de serviço turístico durante a Copa América estão inscritas no Cadastur. É uma forma de trazer mais confiabilidade e segurança nas parcerias firmadas com a Comebol, a organizadora da competição. Esse hotel no centro de São Paulo mantém o Cadastur sempre em dia. O gestor reconhece que é uma garantia tanto para fornecedores quanto para clientes. Para o hóspede significa segurança também.